O recadastramento deve ser feito no banco onde o benefício é pago. Não adianta ir até a agência do INSS. Esse processo é para confirmar que o aposentado ainda está vivo. Para isso, é só levar um documento de identidade com foto. Vale carteira de trabalho, carteira de motorista ou até a própria carteira de identidade. Quem não tem condições de sair de casa, pode nomear um procurador. Nesse caso, a procuração deve ser registrada na agência do INSS. O processo todo é para evitar fraudes no pagamento dos benefícios. O recadastramento vai até o dia 28 de fevereiro. Sérgio Wagner Jr. para a TV Universitária.